...postos de combustíveis, eu converso agora com o Marcos Teixeira, que vai trazer mais informações pra gente. Marcos, bom dia. Será que os postos estão mais frágeis? Por que tantos crimes vêm acontecendo nos postos de combustíveis? Bom dia, Douglas Fernandes. Bom dia a todos de casa. Na verdade, posto de combustível movimenta muito dinheiro, né? Dinheiro vivo aí, os frentes ficam com dinheiro no bolso. Nós estamos aqui em um dos postos que foram assaltados, esse aqui no setor Goiânia 2, na avenida Perimetral Norte, e foi o segundo a ser assaltado. Daqui eles saíram, foram até o setor Guanabara, o Jardim Guanabara, um pouco aqui à frente, e lá a polícia conseguiu prender os dois em flagrante. Foi no momento lá no posto de combustíveis. Quem comandou essa operação foi o capitão Leão Dênis da Costa, que está aqui ao meu lado, vai falar um pouco mais desse flagrante, na verdade. Bom dia, capitão. Bom dia, bom dia, Douglas Fernandes. Bom dia aos telespectadores. Como é que foi a ação aí? Como que a polícia descobriu e desconfiou dessa dupla, capitão? Bom, após o primeiro assalto ocorrido no posto próximo ao Walmart, e também próximo ao posto aqui no Goiânia 2, nós já empenhamos em patrulhamentos com o intuito de localizar esse Ford Car, com esses assaltantes. e recebemos uma informação de um gerente de posto de que eles tentaram assaltar o posto aqui no São Judas. E assim, as viaturas fizeram o cerco pelo setor Jardim Guanabara, onde conseguimos abordar o veículo e, nessa abordagem, não houve resistência, a polícia conseguiu efetuar a prisão deles. Agora, uma diferença é que, geralmente, os bandidos usam motos para ter fugido a polícia. Nesse caso, eles estavam em um carro, né? É algo diferente aí. É, eles mudaram a estratégia. Geralmente, eles utilizam a moto por dar uma maior rapidez e melhor fuga. Mas, como eles utilizaram o veículo roubado, a facilidade foi maior para a polícia. Agora, teve um detalhe que parece que os frentistas desse posto, onde nós estamos, avisaram o outro posto, o pessoal do outro posto, e isso ajudou também a polícia. É, na verdade, a ação do frentista do segundo posto em ter avisado o próximo posto sobre o assalto foi essencial para que a polícia se preparasse para uma ação mais rápida. E isso foi resultado de um serviço que vem sendo feito aqui na área do 9º Batalhão, que é a polícia comunitária. A gente aproxima dos funcionários de posto, orientam a conduta que deve ser seguida, e isso tem sido seguido por eles. Agora, o importante destacar que a polícia sabe que um já tem passagem pela polícia, e até essa dupla pode ser responsável por outros assaltos. Com certeza, na conversa que tivemos com esses criminosos, eles estão envolvidos em outros assaltos a postos de combustíveis. Ok, muito obrigado, capitão, pelas informações. Douglas Fernandes, é com você. Um abraço para você, Marcos, muito obrigado pela polícia, pela participação aqui no nosso programa. Os CERC são santos, né? Não, eu não tenho nada a ver com isso, mas estavam armados, estavam armados e supostamente estariam aí planejando assaltar mais um posto de combustível.